Bom dia, manhã de 1º de setembro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 610. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de João. João capítulo 19 verso 14 lemos e era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Como é que é? Quase a hora sexta disse, eis aqui o vosso rei. Mas quando lemos Marcos capítulo 15 verso de número 25 diz assim, e era a hora terceira e o crucificaram. Como é que Jesus, qual o problema dessa passagem? Como é que Jesus podia estar sendo julgado ainda na hora sexta, que corresponderia ao meio-dia, quando na verdade ele foi crucificado na hora terceira, que corresponde às nove horas da manhã. Vamos, afinal de contas, em que hora Jesus vai ser crucificado? De acordo com Marcos, nove da manhã. De acordo com João, ainda era a hora sexta, quando ele estava sendo julgado, corresponde ao meio-dia. Qual dos evangelhos está correto? Vamos à solução. Os dois evangelhos estão corretos em suas declarações. A dificuldade aqui não se realiza com relação ao evangelho, mas sim ao diferente horas que são usadas pelos evangelistas. João, aqui, quando cita a hora sexta, está falando do sistema romano de horário que começava ao meia-noite. Então, a hora sexta é seis da manhã, quando Jesus está sendo julgado. Enquanto que Marcos está citando o sistema de horário judeu, a hora terceira, às nove da manhã, de acordo com o calendário ou horário romano, o dia começava à meia-noite, ia da meia-noite ao meio-dia. Portanto, o sistema judaico de vinte e quatro horas começava das seis da manhã às seis da tarde e depois das seis da noite às seis da manhã. É diferente do sistema romano. Aqui, Marcos nos assegura que Jesus foi crucificado à terceira hora do dia. Terceira hora do dia corresponde às nove da manhã. João, quando menciona aqui, ele diz quase a hora sexta, que Jesus ainda estava sendo julgado. E João, aqui, está se baseando no sistema romano de horário que começava ao meio-dia. Portanto, quase a hora sexta, isso quer dizer que Jesus, às seis da manhã, ainda estava sendo julgado. Também é mencionado, quando Jesus viajava da Judéia para Samaria, que ele parou no poço à hora sexta, e esse horário, à hora sexta, sim, corresponde aqui a meio-dia. Então, na hora que Jesus está falando do sistema samaritano, ele menciona o sistema judaico. Mas na hora do julgamento de Jesus, como Jesus está sendo julgado por uma corte romana, o que ele está mencionando é acerca do sistema de horário romano. Então, começava à meia-noite, a hora sexta, corresponde às seis da manhã. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre os evangelhos. E, outra coisa, Marcos cita a hora da crucificação, João está citando a hora do julgamento de Jesus. Portanto, como é bom ver esses pequenos detalhes nas Escrituras e estudá-las. Se você quer ver mais dessas dificuldades, acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Todos os dias, nós colocamos para você três vídeos. Pela manhã, dificuldade. À tarde, para a noite, um verso da Bíblia por dia, que é um pequeno sermão. E à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.